Quem manda sinal é satélite. Pessoas respondem, procuram, reagem, interagem. Se a pessoa não responde, não procura, não valoriza a sua presença, é porque você não tem importância para ela. E não é porque você não tenha valor, não. É simplesmente porque ela não se interessou por você. Não faça o reconhecimento do valor que você tem depender do interesse de quem quer que seja. Há uma loucura muito presente entre nós hoje. A pessoa imagina ter um relacionamento com uma pessoa que sequer respondeu uma mensagem dela. Acredita piamente que a outra está usando de sinais para falar com ela. Não existe relacionamento baseado em envio de sinais, mensagens subliminares. Nem tão pouco exige relacionamento em que apenas um lado diz, escreve, declara, e se manifesta. Quem realmente quer, procura, não adia o encontro. Não construa uma prisão emocional para você, perdendo o seu tempo, sua energia, imaginando estar num relacionamento com uma pessoa que não se lembra ou nem sabe que você existe. que você tem um relacionamento com uma pessoa que não se interessou. A CIDADE NO BRASIL